Olá pessoal, estamos aqui hoje com essa linda cédula fantasia de 1 milhão de dólares. Antes de iniciarmos o nosso bate-papo decoracionador, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir nossos vídeos, comentem, compartilhem e ative o sininho de notificações para quando chegar novos vídeos no canal ou YouTube te notificar. Então vamos às descrições e à apresentação dessa linda cédula fantasia aqui no canal Neri Coleções Oficial. Então vamos às escritas pessoal, temos aqui as escritas aos Estados Unidos da América, nessa parte aqui 1 milhão, 1 milhão, nessa parte aqui o selo azul, uma cédula muito bem trabalhada, mesmo sendo uma cédula fantasia, muito bem trabalhada pessoal. Aqui 1 milhão de dólares, nessa parte de cima aqui, temos aqui uma efinge sendo representada por Benjamin Franke, nessa parte aqui, um dos pais fundador dos Estados Unidos da América. Temos aqui nessa parte aqui pessoal, a logomarca da empresa que imprimiu a cédula, a empresa Cades 88, 2011, nessa parte aqui. Uma cédula linda pessoal, virando a cédula aqui, temos aqui no reverso da cédula, a imagem do Banco Central dos Estados Unidos, 1 milhão de dólares, um gold draft trace, nessa parte aqui, 1 milhão de dólares, muito linda a cédula pessoal. Voltando a cédula aqui pessoal, o seu ano, foi uma cédula lançada no ano de 2011, no seu anverso pessoal, tem a efinge de Benjamin Franke e no reverso a imagem do Banco dos Estados Unidos. A sua composição é feita de um papel comum pessoal, e ela foi impressa e distribuída pela empresa Cades 88. As suas medidas, 155 milímetros na horizontal, por 67 milímetros na vertical. É uma cédula fantasia que você pode ser presenteado com ela, é uma cédula que não tem valor facial de comércio, é simplesmente uma lembrança que a gente pode ganhar de algum evento, de algum encontro de colecionadores, ou até mesmo de um passeio, de uma viagem. Quero aproveitar aqui pessoal, e deixar aqui um forte abraço para os nossos colegas apoiadores, que sempre deixam um comentário de incentivo dos nossos vídeos aqui na plataforma, para o canal Elson Moedas, o canal da Moni, o canal do Chiquinho Sales Oficial, e o canal do Kim Katakiri. Não se esqueça de se inscrever no canal, curte nossos vídeos, comentem, compartilhem, e ative o sininho de notificações, para quando chegar novos vídeos no canal, o YouTube te notificar. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.